Querido, uma das coisas que eu amo em Deus é que normalmente ele não pega pessoas qualificadas para fazer a obra dele. Muitas das vezes ele pega pessoas que não tem qualificação nenhuma e pega para fazer a obra, e levanta para fazer a obra. Muitas das vezes a gente pensa assim, ah, eu não tenho capacidade para isso. Você já pensou isso? Se você já pensou isso, deixa aqui nos comentários se você já pensou que você não tinha qualidades, capacidades para estar fazendo a obra de Deus, para estar fazendo algumas coisas que Deus mandou você fazer. Porque muitas das vezes a gente se acha assim, pequeno demais, mas por nós nos acharmos pequeno demais, por nós nos acharmos pequenininho demais, Muitas das vezes nós estamos falando para Deus, Deus, o Senhor errou, o Senhor errou, o Senhor não viu direito, eu não tenho qualificação nenhuma para que o Senhor possa me usar. E a gente fala assim, usa outro, a gente faz como Moisés falou, usa outro. Moisés pediu para Deus usar o irmão dele. Jeremias deu a desculpa dizendo que ele era criança. Isaías falava que ele tinha os lábios impuros. Todo mundo dá uma desculpa, porque todo mundo se acha incapaz de ser usado por Deus. A gente se acha incapaz mesmo, pequeno demais. Só que se tem uma coisa, querido, que eu sei, é que Deus não erra. Se Deus escolheu você, é para você fazer. Talvez você se veja no meio de várias pessoas ali, capacitadas, e você fala, mas é eu, é você. É você que Deus quer usar. E Deus vai usar poderosamente. E Deus quer fazer você boca de Deus. Boca de Deus. Quem sabe você fala, pastor, eu tenho vergonha de falar, Moisés tinha a língua pesada. Moisés, ele gaguejava, o irmão dele ia lá e traduzia o que ele tinha para dizer. E Deus, ele fez uma grande obra na vida daquele homem. Através da vida de Moisés, Deus tirou o povo hebreu do Egito. Através da vida de Jeremias, que se achava apenas uma criança, sem qualificação nenhuma, sem amadurecimento nenhum. Através da vida dele, Deus, ele profetizou para uma grande nação. Através de Ezequiel, que achava que ia ser sacerdote, Deus, ele falou para um povo que estava cativo. Deus, ele sempre usa aquele que acha que não tem qualidade. Quem sabe você pensa assim, eu não tenho qualidade. Mas é você que Deus, ele vai usar. Deus, ele está falando com vidas aqui hoje. Vidas que estão passando por problemas. Vidas que estão passando por problemas pelo vale da sombra da morte. E você fala, pastor, eu estou no deserto. Eu estou num deserto tão grande. E Deus vai me usar dessa forma. Pois é. Jesus, antes de ser usado, ele também passou pelo deserto. Jesus, antes de ser usado, Jesus, ele também, ele foi tentado no deserto. Moisés, antes de ser usado, ele passou 40 anos no deserto, cuidando das coisas do sogro dele. Todo mundo tem uma história triste para contar. Você não é o único, você não é o primeiro e também não vai ser o último. Todo mundo tem algo pesado para contar. Todo mundo tem uma desculpa. Mas para Deus não tem desculpa. O que Deus pede para você nessa manhã de hoje é levanta, fique de pé. Eu quero falar com você. Deus, ele não escolhe, querido, os mais talentosos, os mais habilidosos. Deus, ele escolhe aqueles que estão, querido, disponíveis para ser usados por Deus. Você está disponível? Se você está disponível, no finalzinho dessa mensagem, só para eu saber que você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários, eu estou disponível. Só para eu saber que você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários, eu estou disponível. Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, eu já quero te agradecer em nome de Jesus, por essa grande palavra a qual o Senhor nos entregou-se, meu Pai, aqui nesta manhã de hoje. Nós aprendemos, ó Pai, que o Senhor usa, meu Deus, os improváveis. Usa, meu Pai, aqueles que acham que não tem qualificação nenhuma. Usa, meu Deus, aqueles que acham, meu Pai, que não tem qualidade. O Senhor usa, meu Pai, os improváveis para nos mostrar que quem faz é o Senhor, que nós não somos nada. Capacita cada dia mais e mais, ó Deus, aqueles que não têm capacidade. Aqueles que, meu Pai, estão, meu Pai, muitas das vezes passando pelo vale da sombra da morte, pelo deserto. Capacita cada dia mais e mais as suas vidas. E usa, meu Deus, como um canal de bênção para abençoar outras vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus venha te abençoar, meu irmão, minha irmã, grandemente, em nome de Jesus. Grande abraço. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto